Ô pai, ô pai! Tem que ir lá no meio do miaral roubando mi. Ué mãe, vai lá ver então. Se o cara estiver catando mi para vender, você conversa com ele lá. Não, deixa eu comer, deixa eu comer. Aê! Quem estiver no meio do miaral, sai para fora que a porra vai comer. Ah! Ô Dioi! Como que você está fazendo aqui, Dioi? Vai embora para casa! Tchau!